Abobrinha na água com gás. Fica aqui que tu vai ver o que vai dar. Temos uma abobrinha e cortamos elas em fatias fininhas. 4 colheres de sopa, aproximadamente, de água com gás. 60 gramas de farinha de trigo. 60 gramas de fubá. Misturamos. Pitadinha de sal. Pimenta do reino a gosto. Deixamos bem misturado. Colocamos aqui, ó. Tiramos o excesso. Tem um pepino japonês. Vou ralar no ralo fino. E vou apertar. Um dente de alho. Pimenta do reino a gosto. Suco de meio limão. Azeite de oliva. Sal a gosto. Mistura. Iogurte natural. Mas aí você regula na sua casa. Água com gás num copo. Passamos a abobrinha na água com gás. Diretamente no fogo quente. É só tirar, escorrer o óleo e colocar num papel toalha. Chegou a melhor hora, né? Experimentar. Olha aqui.